Achei, porra. Porra, finalmente aí, velho. Pô, é tão... Olé, é tão doido da G2 que eu não tava... Tá aí, ó. Então, vamo ver. Ed? Bro, 10 dias e ainda não temos nada. Eu não acredito que eu cortei minha vacaçada por isso. Eu não sei, cara. Esse cara latviano já tinha um jiu-jitsu. Gente, por favor. Vamos fazer isso. Ok? Ok? First contestant, por favor. Ei! Me chamo Kenny Z. Osoi, open, in-game leader, support, todo, todo. Não, Kenny. Não vai acontecer, mano. Mas bom try. O que você quer dizer? A última vez que a G2 won a tournament foi por causa de mim. Você é um monte de... LOSERS. NEXT! Oi, pessoal. Meu nome é JKS. Eu gostaria de tentar a Rafa Roll. Sorry, bro. Mas não estamos procurando a stand-in. Whoa, whoa, whoa. Hold on. Stand-in. O que você pode fazer para ajudar-me a ser a Trophy? Eu quero ajudar 3-0 você em cada vez. Wait, 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 what time was that? Was it 2020 or 2022? 2022. Foi o jogo de seis overtimes no Mirage. Meu pai foi para comprar um milho e ele nunca voltou. Você pode me ler uma história como ele costumava? Sure, eu não sei, mas o que você quiser. Obrigado. Os povos? O que é isso? O que é isso? Bem, meu pai. Oi, pessoal. Meu nome é Mat. Eu estou aqui para o nome do mental coach. O que é? Mental coach? Jérôme, eu disse que não é mental coach. Ok? Do eu acho que eu preciso um mental coach? Neste. Ok, pessoal. Vamos terminar, por favor. O que é seu nome e qual role você está aplicando? Meu nome é Hooksy. Quem? Hooksy. Eu estou aplicando pela Rural Ideal. Bem, o que faz você pensar que você seria um melhor ideal do que eu? Eu posso... Shut the fuck up, Nico. Você está ligado. Man, é louco, né velho? Porque você vai assistindo isso e eu não sei se isso é a coisa mais moderna do mundo ou se essa é a coisa mais leiteira do mundo, né velho? Só o tempo vai dizer. É muito louco, né velho? Continua que ele não acabou. Vamos ver. Vai, ó. Agora acabou, né? É muito louco, velho. Pô, a AG2 ela é uma organização moderna, uma organização jovem, uma organização memiceira, né velho? Então, eu acho que aqui fazendo uma parada que eu acho que existe uma contextualização que é, cara, eu acredito que existe um mundo em que isso daqui, né, obviamente são todos atores pagos e, cara, depois de uma decisão do que que vai ser feito com o time, para onde vai, para onde não vai e tudo mais, aí eles fazem, pô, como é que a gente vai fazer esse vídeo do anúncio, né? E aí eles trocam uma ideia e fazem essa encenação bacana, velho. Só que o meu maior medo, que não é o meu maior medo, porque os caras também são de fora e eu quero que, pô, se for bem vai, se não vai, não vai. Mas o meu maior medo é que mesmo com uma organização moderna e tudo mais, jogadores novos, eu acho que isso ainda acontece, tá ligado, velho? Que é o rolê, não é sommelier de anúncio, galera. Mais uma vez, se você acha que eu tô fazendo a análise do anúncio, eu já fiz, o anúncio é God, o anúncio tá ótimo. Eu tô falando do sommelier da situação que o nosso jogo está, que é isso que eu me preocupo, tá ligado? Eu levantei essa bandeira e eu tô falando, aproveitem para fazer, porque eu sou um cara que eu já mostrei, que se eu quero e acho que algo pode ser feito e ninguém quer fazer, em algum tempo eu vou lá e faço, tá ligado? O que que você tá falando, Gal? Eu tô falando que existe um mundo que Monezy, Hunter e Nico decidem quem vai jogar com ele sem nem falar no que o técnico quer, tá ligado, velho? O técnico, ele nem participa, saca? Então, a gente ainda vive num mundo que tem time que nem técnico tem, tem time que nem técnico tem. Você pedir pro técnico, pro time que tem técnico decidir alguma coisa, aí eu já tô cobrando até demais, né? Aí eu já tô cobrando até demais. Mas eu acredito que em algum momento os caras vão olhar e falar assim, porra mano, seria da hora ter um técnico e seria da hora esse técnico decidir quem vai jogar, quem não vai jogar, como que o time vai mudar, quem não vai mudar. Isso é problema do time? Não. Talvez seja problema que os técnicos hoje disponíveis ainda não se colocaram como suficiente com os times. é um problema de todo mundo, né? Mas o anúncio é bom demais, seja bem-vindo. JKS eu acho que era esperado, o que surpreendeu foi o Ru, né? Roxy, que veio do catadão aí, né? Do catadão da Copenhagen Flames, que acabou se desfazendo e aí teve jogador que foi parar em tudo que é lugar, né? Eu acho que é isso.